Olá pessoal, tudo bom? Bom, fiz um outro vídeo falando, coloquei lá no stories lá do Instagram falando sobre o ralph que eu tinha cortado, o pelinho e aí facilita bastante. Então muitas pessoas me pediram para ensinar como é que eu corto aqui para não precisar mais amarrar o pelinho. Quando a gente tem uma bebezinha, uma fêmea, as pessoas gostam de tosar aqui uma tosinha bebê ou uma tosa asiática e não gostam de mexer muito no rostinho não, para ficar mais ou menos como o dela aqui, para ter como colocar lacinho, para deixar assim um chanelzinho. Nesse caso aqui dela, eu já até cortei aqui em cima da trufa, não sei se dá para perceber no vídeo. Mas eu já cortei aqui em cima da trufa, porque ela vive com remelinha, vive incomodando, porque essa cadelinha aqui, ela é pequenininha, mas ela é muito feliz. Ela brinca muito. A gente arruma, passa assim, acho que umas 5 horas, depois ela já está toda descabelada, aí quando eu venho aqui cuidar deles, eu tenho que arrumar de novo. Então, eu vou fazer uma tosa menor no rostinho aí, vou explicar para vocês como é que faz aqui na franja, tá bom? Bom pessoal, olha, eu cheguei a amarrar aqui o pelinho do bigode, né, para não correr o risco de cortar. Soltei aqui o pelinho da cabeça dela, aí vou dividir no meio, vocês podem dividir no meio. E qual é o pelo que a gente porta? É só esse pelo aqui, ó, esse e esse. Então, não pode trazer muito esse pelo de trás para cá, para frente, não, ó. Esse daqui, digamos assim, até um dedo aqui, ó. Eu não quero mexer nesse por enquanto. Aí depois eu vou mostrar para vocês. Esse aqui você pode usar em machos. Em machos até que estão peludo. Vocês podem fazer assim e aqui continuar deixando peludo, se quiser. Pronto, penteou assim para frente. Aí vocês podem fazer como se fosse um círculo. E cortando assim, ó. A altura aqui é mais ou menos, tem que ficar próximo da trufinha dela, né, no caso. Isso aqui é muito usado em macho. Como é que vocês vão cortar? Vocês vão cortar assim, ó. A posição está ruim para mim, porque eu não quero ficar na frente da câmera. Mas aí em casa vocês vão fazer, na posição, ficar mais agradável. Porque no caso de lá, eu tenho que vir assim com a tesoura. Olha, assim, é só para vocês terem uma ideia de como é que fica... Tem um pelinho aqui. Como é que fica, né? Depois que a gente faz. Então, aqui fica um degradê que sustenta. Não deixa esse pelo de trás ficar no olho. Só que eu aconselho a deixar esse aqui menor, para ficar mais assim, redondinho. Isso daqui é muito rostinho para macho, né? No caso dela, eu vou deixar mais aqui um topetinho e vou tirar esse aqui bastante, para fazer como uma tosa bebê no rostinho, tá? Só que eu queria mostrar assim que é uma opção também, se vocês quiserem. Tchau. 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 Bom, pessoal, terminamos. Olha como é que ela ficou. Você tem essa opção também de colocar lacinhos com presilha aqui do lado, né? Se for uma fêmea e quiser continuar colocando um lacinho. Então, quando for sair, quando for no veterinário, coloca assim do lado, perto da orelhinha, que fica bem bonito, tá? Essa é uma opção para as pessoas que deixam o pelinho aqui e a cadela ficar arrebentando, se coçando e fica com aquele aspecto de sujo. Então, pode tosar assim também, tá? Além daquela opção do início que eu falei, tem esse rostinho aqui mais curto, tá? Que eu já mostrei até em outros vídeos também. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, fica com Deus. Se inscreva no canal, tá? Se inscreva e ative o sininho de notificações. Compartilha com os amigos também. Vá também lá no Instagram, Canil Ralf Operador. Aí segue a gente por lá também, tá? Beijo, pessoal. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.